Após uma hora reunido com integrantes dos Conselhos da República e de Defesa Nacional no Palácio do Alvorada, o presidente Michel Temer confirmou a intervenção federal no estado de Roraima até 31 de dezembro. Por ser uma intervenção integral, a atual governadora Sueli Campos vai ser afastada do cargo e o governador eleito, Antônio Denário, foi o escolhido para assumir como interventor. Nós resolvemos prestigiar a soberania popular, que pelo voto designou o governador eleito para tomar posse em 1º de janeiro. Então nós achamos que a melhor solução seria efetivamente nomear o governador eleito como interventor, até porque, convenhamos, nesse momento eles já estão lá fazendo a transição de um governo para o outro e isso facilita muito as coisas. Mas o que eu quero também ressaltar é que nós não tomamos essa providência sem antes conversar com a governadora. E vamos desejar que o povo de Roraima tenha tranquilidade, tenha absoluta convicção de que a relação político-institucional e política-administrativa entre o interventor e a governadora, portanto, entre os dois sistemas, será também muito tranquilo, muito pacífico. O governo federal já vinha monitorando a situação no estado. Além da crise no sistema prisional e do fluxo de imigrantes venezuelanos, a crise em Roraima se agravou após o atraso no pagamento dos salários dos servidores estaduais. O relatório de inteligência, por exemplo, que é a parte que me toca, que sustentou a decisão do presidente, deixa muito clara a deterioração das contas públicas, a impossibilidade de pagamento de salários, o que levaria a uma inadimplência e a um colapso financeiro do estado, de toda uma população. Em conversa com a imprensa, o ministro Raul Júlio Guimão falou quais são as prioridades da intervenção. Pagar os salários, acabar com a greve, punir aqueles que cometeram excessos e, obviamente, também fazer uma auditoria de tudo que lá se passa. Então, isso é o que tem que ser feito e o que será feito. Então, isso é o que tem que ser feito.